Eu já fiz quase tudo pra chamar a atenção E conquistar seu coração Invento qualquer coisa pra você me notar Tentando me aproximar Você passa e nem me olha Nem amigos me vêem E eu morro de ciúme Mesmo sem você querer Eu já não sou o mesmo Já não quero sair Eu já nem sei pra onde ir A turma lá da esquina já notou que eu mudei Eu acho que me apaixonei Fico assim contando as horas Vendo o tempo correr E sonhando que amanhã você talvez vai me querer E assim eu vou poder falar Ao mundo essa paixão Gritar pra todo mundo ouvir Eu quero ser o dono do seu coração Fico assim contando as horas Vendo o tempo correr E sonhando que amanhã você talvez vai me querer E assim eu vou poder falar Ao mundo essa paixão Gritar pra todo mundo ouvir Eu quero ser o dono do seu coração E assim eu vou poder falar Racão do tempo X Karl Y Segura E E E E Tra-la-la-la, tra-la-la-la Tra-la-la-la, tra-la-la-la